Oi gente, tudo bom? Pra quem me acompanha há algum tempo aqui no canal ou no blog, já deve ter me visto falar que o meu tom preferido de batom era rosa ou pink. E eles continuam sendo meus queridinhos. Eu também já falei que eu não gostava muito de batom nude, porque eles me deixavam com cara de morta, mas isso talvez seja porque o batom nude que eu experimentei na época não era um tom ideal pro tom da minha pele, foi por isso que eu acho que ele me deixou com cara de morta e de doente, sabe? E gente, pra vocês verem como as coisas mudam, hoje em dia o batom nude tem se tornado também um dos meus tons preferidos de batom. Eu tô amando usar batom nude, principalmente no dia a dia, quando a gente tá só com aquela make básica e quer passar um batom bem discreto, eu sempre acabo optando por batom nude. Eu recebi recentemente da Felicita Looks um press kit com várias cores de batons líquido mates. Eu já fiz resenha no blog de algumas cores que eu recebi, o link vai tá aqui embaixo no box de informações pra vocês. E eu já quero deixar avisado aqui que esse vídeo não é um publi editorial, tá gente? Eles só me enviaram as cores e como eu gostei das cores e também eu achei dois tons bem parecidos com os da Kylie Jenner, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, pra vocês terem também uma opção nacional, barata e super fácil de achar. Nesse vídeo eu vou mostrar três tons de batons, tá? Dois são líquidos e um é batom em bala, mas o acabamento é mate. Eu vou começar mostrando com batom em bala, ele já apareceu em algum vídeo aqui no canal e eu já fiz post dele no blog também. Ele é da Felicita Looks, esse batom eu conheci ele o ano passado, numa perfumaria aqui da minha cidade. Eu comprei ele porque ele era baratinho e eu queria experimentar pra ver se eu conseguia me adaptar com batom nude e eu posso dizer pra vocês que esse batom aqui foi o grande, assim, responsável por agora, por hoje em dia, eu estar amando batom nude, tá? Tudo começou com ele, foi o primeiro batom nude, assim, que eu usei e me apaixonei. Então, os quatro batons que eu vou me referir nesse vídeo, que eu acho que esses que eu vou mostrar são parecidos, é o Candy K, o Coco K, o Doce K e o Exposed. Acho que é assim que fala, eu não sei falar inglês, gente, acho que é Exposed. Então, o primeiro que eu vou mostrar é o Discrect, a cor é 94 e ele é um tom, assim, de nude. Aí no vídeo ele deve estar parecendo um pouco pêssego, mas ele é um nude que pra mim lembra um pouquinho de doce de leite, tá? Bem pouquinho. Vai aparecer o swatch dele aí na tela pra vocês, tá? Com mais detalhes, mas eu passei aqui na minha pele só pra vocês verem mais ou menos, que é esse tom aqui. Aí no vídeo eu acho que ele tá parecendo mais escuro do que realmente ele é. Ele fica bem discreto na boca. Eu amo esse tom, é o tom que eu mais uso no dia a dia, tá? Então, a primeira opção é esse daqui. Os outros dois batons que eu vou mostrar aqui pra vocês são batons líquidos mate. E, gente, esses batons são maravilhosos, tá? Eu não vou dar detalhes aqui porque eu já falei na resenha tudo o que eu achei desses batons. O primeiro que eu vou mostrar é esse que eu estou usando no momento. E esse eu acho que é mais um tom de meio chocolate, assim, um chocolate mais clarinho, né? Ele é um nude com fundo acinzentado, tá? E tem um pouquinho de marrom na fórmula. Ele é muito lindo também. E eu tô apaixonada nesse batom. Ele fica bonito pra fazer aquele olho bem preto e passar ele pra deixar a boca bem discreta. Eu tô amando esse batom. Ele é esse daqui, ó. Tom lindo, lindo, lindo. E que eu estou apaixonadinha. Esses batons líquidos mate da Felicitar, no site deles, estão custando R$19, tá? Que pra mim eu acho que vale super a pena porque a qualidade é excelente. E o último batom que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é bem parecido com os da Kylie Jenner. E esse daqui, gente, eu fiquei em dúvida porque eu acho que ele lembra um pouco dois batons da Kylie Jenner. Se eu não me engano é o Candy K e o Doce K. Tá? Eu acho que é esses dois. Se não for, eu deixo o nome certinho aqui pra vocês. Que é esse daqui. E esse daqui, ele é um nude mais rosado. É um nude pêssego. Eu vou dizer que é um nude cor boca de boneca. Ele é bem discreto, mas ele é lindo, lindo, lindo. Ai, no vídeo eu acho que esses dois estão com tons parecidos. Mas não são, viu, gente? É completamente diferente um do outro. Então é esse daqui. Ele é bem discreto. Ele é um pêssego assim, um rosinha. Bem discreto. Um nude bem bonito. Eu não lembro se eu falei o nome desse que eu estou usando, né? Que é esse daqui. Ele chama Greta. E esse daqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, é o Loren, tá? Eles são da nova coleção da Felicita Lux, que compõem cinco novas cores, tá? E duas dessas cores são essas que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. Então é isso. Se inscrevam aqui no canal pra receberem os próximos vídeos. Curtam a fanpage do blog pra ficar por dentro de todas as novidades. E me sigam no Instagram também, pra ficar por dentro das novidades que rola por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!